O trigo é um dos alimentos mais consumidos em todo o mundo e também é um dos principais responsáveis por nos fazer engordar. Então, eliminá-lo da sua dieta seria a melhor opção para emagrecer de uma forma mais rápida e eficiente. E neste vídeo eu vou te explicar como funciona essa dieta e também dar exemplos de alimentos que você pode ou não utilizar. Então, se você ficou interessado, relaxe, respire fundo, abra sua mente e vamos começar! Opa, tudo bem? Caso você não me conheça ainda, eu me chamo Bruno Shoa, eu sou nutricionista e também um estudante de ciência nutricional. Eu leio muitos livros e também muitos artigos científicos para poder te trazer o que há de mais atual no campo da alimentação e nutrição, hoje em dia, para a sua saúde, emagrecimento e estilo de vida. E no vídeo de hoje eu vou te explicar um pouco mais sobre a dieta sem trigo, uma dieta que vai te ajudar a emagrecer de uma forma bem mais fácil e mais rápida. Mas antes que você esqueça, já vai deixando seu like nesse vídeo, que já me motiva cada vez mais a trazer ainda mais conteúdos para você. E também me ajuda muito a levar essa informação ao máximo de pessoas possíveis. E o primeiro ponto é que realmente o trigo está entre os piores dos carboidratos, lado a lado com o açúcar. Existem alguns outros carboidratos que também podem ser problemáticos, mas nenhum deles se compara com o trigo. O trigo está no nosso café da manhã, no nosso almoço, no nosso jantar e nos nossos lanches. E é exatamente por esse consumo exagerado de trigo nas nossas refeições diárias que nós acumulamos cada vez mais gordura e também desenvolvemos doenças ao longo do tempo, como obesidade, diabetes, doença cardíaca, dentre outras. Então, eliminar o trigo da sua alimentação não só vai te fazer emagrecer de uma forma mais fácil e mais rápida, como também vai estar te deixando mais saudável. E caso você queira otimizar ainda mais o seu emagrecimento, a sua perda de gordura, além do trigo, você também pode retirar da sua dieta alguns outros carboidratos que não vão estar te ajudando, como o amido e fubá de milho, que são produtos feitos com farinha de milho, como tacos, tortilhas, salgadinhos de milho, pães de milho e cereais matinais, bem como caldos e molhos engrossados com amido de milho. Lanches como batatas chips, bolinhos de arroz, pipocas, Sobremesas como tortas, bolos, cupcakes, sorvetes, picolés e outras sobremesas doces. Todas contêm açúcar em excesso. Arroz de todos os tipos, do branco ao integral. Porções pequenas podem até ser boas, mas grandes porções aumentam a taxa de glicose no sangue, o que não ajuda no emagrecimento. Batatas de todos os tipos, batata inglesa, rosada, batata doce e inhame, provocam efeitos semelhantes ao do arroz. Leguminosas como feijão preto, feijão manteiga, feijão mulatinho, feijão de lima, grão de bico, lentilha, como as batatas e o arroz, eles têm potencial para aumentar a glicose no sangue. Alimentos sem glúten, mesmo que o amido de milho, o amido de arroz, a fécula de batata e a tapioca não tenham glúten, igual ao trigo, eles também aumentam a glicose no nosso sangue e também devem ser evitados. Sucos de frutas e refrigerantes. Mesmo que sejam naturais, os sucos de frutas não são assim tão bons para você. A carga de açúcar é simplesmente muito grande se você está querendo emagrecer. E os refrigerantes são ainda piores, incrivelmente prejudiciais à saúde. Em grande parte, por causa dos açúcares acrescentados, do xarope de milho rico em frutose, dos corantes e do ataque excessivamente ácido, do ácido carbônico gerado pela gasificação. Frutas secas, como uvas, passas, figos, ameixa e damascos desidratados. E qualquer outro cereal além do trigo, como a quinoa, o trigo sarraceno, o paínso e possivelmente a aveia. Esses cereais são melhores que o trigo, mas ainda aumentam a glicose no nosso sangue, então também devem ser evitados. E para substituir esses carboidratos que você vai retirar da sua dieta, você tem que adicionar gorduras naturais, gorduras saudáveis, como por exemplo a manteiga, o óleo de coco, o azeite de oliva e a gordura de porco. O nosso corpo consegue pegar energia dos carboidratos e também das gorduras. E como você vai diminuir os carboidratos da sua alimentação, você tem que aumentar o consumo de gorduras boas, gorduras naturais, porque essas gorduras vão te deixar mais saciado e vão te fornecer energia para continuar o seu dia normalmente. E só um detalhe é que você tem que evitar gorduras industrializadas, que são tóxicas para o nosso corpo, como margarinas e óleos vegetais, como óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol, dentre outros. Mas antes de mais nada, só te lembrando que você também pode estar me seguindo nas minhas redes sociais. Lá eu dou dicas de como você pode emagrecer de uma forma mais fácil e mais rápida, e assim alcançar a sua melhor versão. E agora nós vamos para os alimentos que você pode comer, e o primeiro deles vão ser legumes e verduras. Esses alimentos são ricos em fibras e nutrientes, e podem ser utilizados sem grandes problemas. Antes da descoberta da agricultura, os nossos antepassados eram caçadores e coletores, caçavam animais nas regiões onde eles andavam, e colhiam frutas, legumes e verduras que eles encontravam pelo caminho. Então é esse tipo de alimentação que o nosso corpo está adaptado a consumir durante toda a evolução da nossa espécie. Berinjela fatiada e assada com azeite de oliva e cogumelos, uma salada mista feita de rodelas de tomate, manjericão fresco e azeite de oliva, e até mesmo um nabo branco japonês com gengibre em conserva. E se você não gosta de vegetais, tente procurar algum tipo de vegetal que você nunca comeu. Você não pode gostar de algo que nunca provou. Porém, os vegetais e legumes são opcionais. Caso você não queira utilizar, não tem nenhum problema. Mas caso você queira, eles são bem-vindos. Outro tipo de alimento são algumas frutas. E veja que eu não falei coma frutas e legumes, como a maioria dos profissionais afirma por aí. Justamente porque as duas coisas não são iguais. Enquanto os legumes podem ser consumidos sem grandes problemas, na quantidade que você quiser, as frutas são diferentes. Tem que ser consumidas em quantidades limitadas. E isso acontece porque durante a evolução humana, o nosso organismo não estava acostumado a comer muitas frutas, todos os dias, o ano todo. Porque as frutas vinham em estações. Então tinha época que tinha fruta, e tinha época que não tinha fruta. E os nossos antepassados comiam essas frutas para ajudar a estocar mais gordura e sobreviver aos períodos de frio, no inverno, ou então nos períodos que não teria alimento. A gordura serviria como um tipo de reserva de energia para o nosso corpo utilizar em caso de necessidade. E também as frutas que nós compramos hoje no supermercado foram criadas para serem muito mais doces e suculentas que as frutas encontradas na natureza. Então elas são muito mais engordantes. Frutinhas como mirtilos, amoras pretas, morangos, arandos e cerejas são as primeiras da lista, as melhores. Enquanto bananas, abacaxis, mangas e mamões precisam ter o seu consumo especialmente limitado devido ao alto teor de açúcar. E frutas que são ricas em gordura, como o coco e o abacate podem ser utilizadas sem nenhum problema. Castanhas e sementes cruas, como amêndoas, nozes, pistaches, avelãs, castanhas do Pará e castanhas de caju são maravilhosas e também podem entrar na alimentação. E só um detalhe é que essas castanhas e sementes devem ser consumidas ao natural. Não podem ser tostadas no mel, no óleo de soja ou ter sofrido qualquer outro processo. Quanto mais natural, melhor. E só um detalhe é que os amendoins não são castanhas e sim leguminosas. E dessa forma também não é indicado se você está querendo emagrecer. E outro tipo de alimento que não só pode, mas deve entrar na sua alimentação são carnes e ovos. Carne de vaca, carne de porco, peixe, frango e ovos são extremamente nutritivos e você deve utilizá-los. O medo de gordura nos últimos 40 anos fez com que muitas pessoas se afastassem desse tipo de alimento. Porém, a gordura dessas carnes nunca foi um problema. O grande problema é consumir essas gorduras com uma grande quantidade de carboidratos. Porque como eu afirmei mais cedo, o nosso corpo consegue pegar a energia tanto do carboidrato como da gordura. E quando você come muito carboidrato com muita gordura junto, o que é que seu corpo faz? Primeiro ele metaboliza o carboidrato. Ele vai primeiro utilizar o carboidrato como energia. E a gordura que você consumiu junto, que poderia ser utilizada como energia, ele não vai utilizar, porque já usou carboidrato. Então essa gordura vai ser toda armazenada como mais gordura no seu corpo. Mas o grande problema não é a gordura. É porque você comeu ela junto com os carboidratos. E na realidade, novos estudos já mostram que a gordura saturada, que é muito encontrada em alimentos de origem animal, como as carnes, não está relacionada com ataques cardíacos e nem derrames cerebrais. E você deve comer o que o seu corpo lhe diz para comer. Essa alimentação vai regular os indicadores de apetite e saciedade do seu organismo. Então você deve consumir os alimentos até ficar bem saciado para continuar o seu dia normalmente. Agora, é claro, não é porque não vai ter quantidade específica que você vai comer até passar mal. Porque esse não é o ponto. Você vai comer até ficar bem saciado uma quantidade que faça sentido para você para continuar o seu dia normalmente. E outro alimento que você pode utilizar são queijos variados. Queijo coalho, queijo minas, queijo prato, queijo parmesão, entre outros queijos gordos. Só tente evitar queijos mais industrializados, como por exemplo, o queijo mussarela ou o queijo cheddar. As azeitonas e os legumes em conserva, como o picles, por exemplo, também podem ser utilizados para dar mais variedade à sua alimentação. E algumas pessoas têm medo de ficar com uma deficiência de nutrientes se retirar esses carboidratos da dieta. Porém, se você retirar os carboidratos e substituir por esses alimentos que eu citei, você vai até mesmo aumentar o seu consumo de nutrientes. E nós também temos que entender que os alimentos feitos de trigo basicamente não têm nenhum nutriente. É exatamente por isso que eles têm que ser enriquecidos. Eu não sei se você já viu, mas na farinha de trigo tem assim, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Por que essa farinha de trigo é enriquecida com ferro e ácido fólico? Porque para poder fazer essa farinha, esse pó branco, eles processam tanto o trigo que tudo que tinha de nutriente ali, que já não era muita coisa, foi jogado fora. Virou um pó branco cheio de caloria com nada de nutriente. Aí o que a indústria faz? Adiciona ferro e ácido fólico por fora para dizer que tem alguma coisa de nutriente e poder vender mais. E ainda usa a palavra enriquecido, como se fosse alguma coisa a mais, mais benéfico. Puro marketing para poder vender. Mas basicamente, aquilo ali é um pó branco cheio de caloria com nada de nutriente, que não vai nem te ajudar a ficar mais saudável e nem te ajudar a emagrecer. É um tipo de alimento totalmente descartável. E outra coisa importante é que no planeta Terra só existem três tipos de macronutrientes, que são eles proteínas, gorduras e carboidratos. Qualquer tipo de alimento que você possa imaginar vai ser um desses três ou um pouco dos três. E quando você come alguma proteína, você vai consumir proteínas essenciais, que são os aminoácidos essenciais. E quando você come alguma gordura, você vai consumir os ácidos graxos essenciais, que são as gorduras essenciais. E por que é que são essenciais? Porque o nosso corpo não consegue produzi-los e nós temos que adquirir eles através da alimentação. Porém, não existe na Terra nenhum tipo de carboidrato essencial. Carboidrato não é algo essencial para a nossa vida. O pouco de carboidrato que o nosso corpo precisa, ele mesmo pode produzir através do nosso fígado. O fígado tem a capacidade de produzir o próprio carboidrato caso seja necessário. Então, se você eliminar totalmente o carboidrato da sua alimentação, mas aumentar a quantidade de proteínas e gorduras, o seu corpo vai funcionar normalmente. Quiçá vai funcionar ainda melhor. Com relação às bebidas, a água deveria ser o principal líquido a ser ingerido. Sucos que contenham 100% de fruta podem ser consumidos em pequenas quantidades, mas se você optar por não consumir, é ainda melhor. Mas bebidas industrializadas à base de frutas e refrigerantes são uma péssima ideia. O café e também os chás podem ser utilizados, mas sem serem adoçados. E em relação à bebida alcoólica, a única que entra é o vinho tinto. A cerveja, por outro lado, é na maioria dos casos obtida através da fermentação do trigo e deve ser decididamente evitada ou reduzida ao mínimo. E as cervejas também têm alto teor de carboidratos, especialmente as mais fortes e as pretas. E a nossa sociedade realmente se tornou o mundo dos grãos integrais. Produtos de trigo enchendo as prateleiras em todas as lojas de conveniência, cafeterias, restaurantes e supermercados. E às vezes você vai ter que procurar muito entre tudo isso para encontrar o que você precisa. Mas assim como dormir bem e fazer atividade física, retirar o trigo da sua alimentação pode ser encarado como uma necessidade básica para você ter boa forma, saúde e longevidade. Uma vida sem trigo pode ser muito boa e muito gratificante, além de ser bem mais saudável. E é claro que você ainda vai poder comer alimentos feitos de trigo de vez em quando. O grande problema é você utilizá-los todos os dias. E o caso de sucesso de hoje é um dos meus pacientes, o Denis. Ele conseguiu perder 9,7 quilos em apenas 40 dias. E é isso que acontece quando você utiliza uma alimentação de qualidade focada no seu emagrecimento. Bem, pessoal, mas por enquanto é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tenha feito você conseguir melhorar pelo menos um pouco a sua alimentação. Mas eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto